Música 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 E bem vindos a mais um vídeo de Tec 2 E vamos fazer a segunda parte A continuação da primeira Eu estou aqui com Stick Play Esse médico muito animal Ele está tentando Me matar Um Spike Muito animal Meu médico Eu tomei bonk Quanto tempo eu não tomo bonk Eu morri psicônio de cada um político Senão eu ia matar ele Comecei a dar uma astravada aqui É a terceira vez que eu inicio a dar uma astravada Mas é tão grande Eu quero minha bolinha Seu ping está 31 Não, eu estou dando uma astravada aqui Bom, desculpe muito Puta que me pariu Cuidado Eu vou embora Tem um sniper ali Eu vou com a Narnia Descobri que meu PC roda Black Ops 2 Que rios Roda? Merda Tomei uma nocada Eu rodo Black Ops 1 Eu to baixando Black Ops 1 Ah, é bom Meu Deus Tá Porra, tem um esquadrão dos snipers ali Esquadrão sniper de limite Esquadrão sniper de limite Nossa senhora, só tem F2P no server Eita porra E que bicho bom Ah, é uma verdade Ah, eu to 2x1 Muito bom de novo Ah, mas eu ia ta bom aqui nele Não, não Ó, F2P na coisa das armas F2P na coisa das armas F2P, é esse cara aqui ó Ó, Sticky É, né? Tô destruindo aqui, pode? Olha o Spy de mim, o Spy de mim aqui, velho. O Spy misturou, vou matar o Spy. O Spy misturou, velho. Eu sou muito mal, tá ligado? Eu tô ruim, cara. Eu tô muito frenético, porque eu tomei umas... Ah, não, velho. Quando eu comeria japonês, eu tomei esse aqui. Porque esse aqui é bom. Chupa, Spy. Acho que eu vou começar a beber um pouquinho antes de iniciar os vídeos, acho que os caras falam que eu sou muito doiboral. Só eu gravo com sono. Bebe energético. Quero ver eles trabalhar, ter um canal, estudar, jogar TF2 e aguentar inscritos. Inscritos chamando toda hora e falando que ia jogar com você. Bom, menino popular. Popular, mano? Eu não quero ser mais popular não, quer ser isso? Cara, eu tô com o meu punho doendo. Não, não é por causa disso que eu estou pensando. Você não falou isso, né? Falei, velho. Meu punho eu tô doendo, né? Não, eu... Trabalhei muito com o EGA. Meu peito nem em volta, velho, isso daí. Meu punho tá doendo. Acho que eu não tá gravando o áudio do vídeo. Eu tô pulando aqui porque eu não encontro ninguém, meu. Tô girando no... Eu baixei. Nossa, por que eu fui bater ali, velho? Eu preciso de um médico. Hummm... Pra fazer uma dedada antes de sair. Pra enfiar a seringa em mim. Dá uma dedadinha pra fazer o exame de próstata. Que merda. Sai daqui, Scout. Que nernot. Ei, médico free to play é foda. Vai ficar atirando, mas a gente cura. Ah, eu tô lá no cu. Spider dead ring de merda. Nem vou ficar ali que ele vai ficar brincando comigo. Eu vou atrasar a minha vida. Nossa senhora, eu tomei um susto. Eu juro que tomei um susto. Tem um par de 100. Mano, só tem Iron no outro time, velho. Ah, os caras tão aqui na base. Nossa, eu tô na base deles. Nosso time praticamente só tem Scout. Verdade, eu vou entrar de... Uma classe que não seja Scout. Eu tô ruim de só de gente, eu admito. Oh, oh, oh. Tem um Spy que esbarrando. Pô, mano. Quando eu não acho um cara, eu acho um Pyro, velho. Olha um Spy. Spy. Morreu. Ih, tá sem Sentry. Mas eu odeio o Pyro, velho. Vai tomar no cu. Vou jogar de Demoman, velho. Espera eu morrer pra ver. Vai, joga Demoman. Ah, eu jogo bem Demoman. Jogo cacete, velho. Sou ruim pra porra. Parece que você tá entrando em contradição. Ah, nossa. Como que eu quero ter uma bolinha? Cadê uma bolinha no chão? Ah, toma Bonk. Toma Bonk. Morre. Eu sou a mãe, filho da... Eu fui mudado de time, velho. Eu fui mudado de time, velho. Eu sou a mãe, filho da... Eu fui mudado de time, velho. Eixo, só lamento, Silvan. Você vai sofrer. O time tá ruim, velho. Então, tem um momento que ele não me encarar aí que eu acabei de matar ele. Só lamento. Em uma semana nós seremos parte do full screen. Oi? Filha da puta. Nossa. Filha da puta. Ah, eu mato o Paddy, velho. Ai, mas eu odeio quando faz essa troca monstro, velho. Será que você ia morrer bonito, velho? O negócio é que o outro chegou a me matar e eu tinha... Não, você ia morrer. Você ia morrer. Você ia morrer. Você ia morrer. Nós dois iríamos morrer. Ai, tem uma senta ali. Já fodeu. Se eu pegar fogo, eu vou morrer. Ou já morri já? Morri já, morri, já morri. Como prometi eu vou jogar de momento. Bom gente, a primeira parte não foi gravada hoje, foi gravada há um dias atrás. E é isso aí. Nossa. Mano, eu juro que eu ia conseguir te matar. Tem alguém que está morrendo em mim, tem tudo. Morre não, cara. Me cura. Nossa. Caralho. Cara, eu não sei usar a primária, velho. A maior primária é que você faz o... se enfia na boca dos inimigos para dar o primeiro susto. Cara, eu sei que eu soube usar a arrebenta-grenada. Sem arrebenta-grenada. Sem arrebenta-grenada aí para emprestar? Eu tenho uma, mas foi o que eu fiz. Ih. Ih. Não é trocável. Tirou-me estrange. Opa, manda na hora. Não, se dá para trocar ela, aceito. Me mata não, velho. Eu sou ruim. Acerta pombinha em mim, não. Não vai perder, velho. É como um c**. Viu, mano? É só entrar de momento, velho. Cadê você? Cadê você? Vem cá agora, vadia. Já estou em outro mundo, meu jovem. Capiii. Tipo, eu parei com... com 80 mortes faz muito tempo, cara. Na minha... E ficou. Trocou de mapa a galera já volta. Ih, bem-vindos. Não, tô brincando. Já fiz isso, já fora. Vou jogar com uma classe que eu nunca jogo. É o médico. Eu não sei jogar de médico, por isso que eu vou curar um burro. Eu decidi fazer c*****. Eu não gostaria que eu vou curar o stick player. Coitada. Coitada. Você está com o mestre. Esse é heavy for to play, engraçado. Não, não, não. Siga, galera. O time inteiro, o serve inteiro for to play, velho. Nunca vi uma coisa dessa. Nossa. Eu estou doido para matar esse ciannicker. Ciannicker, sei lá. Ciannicker. 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 Vai tomar no c** o nome dele. A gente expõe ali em cima. Cara, é como você pagou nesse reto seu, velho, porque... Você tem que comprar os bagunis, não tem? Ah, tem que comprar os bagunis, não tem? Ah, tem que comprar os bagunis, não tem? Você comprou o arvest, só a gente vir no reto já? Nossa, você pagou 99 centavos, não tem? Que pôr, velho. Que pôr. Que pôr,reno. Que pôr? Não sei sem t convocar. Que pôr,inho. Vamos lá mesmo. Veja o que falta, Bilgião. Eita. Ai, eu ri dessa agora, eu não aguentei não. Eu tô comendo essa aqui. Ah, não. Ih, nós vamos morrer de novo, porque eu não confio com você, cara. Não, me deixa aqui não, aqui. Ô, Vadeia, corre, Vadeia. Ô, Pyro, Vadeia. Pyro não morre fácil. Eu não sei, eu não sei. Ah, socorro. Pyro foi de um pé foda lá, foi de escondidinho alto. Socorro, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, meu Deus, eu jogo de um main médico. Tô te curando, mano, eu não tô avinhando. Tá não. Calma aí, deixa eu recarregar minha arma aqui. Vida, para, para. Ô, tô com um sender. Calma aí, deixa eu pegar a vida, deixa eu pegar a vida. Pera aí, moço, tem um cara lá dentro, tem um scout lá dentro. Meu sonho, deixa eu dar um pouquinho de sonho. Daí que solta a fala. Não, a gente tem que... Ué, você que sabe. Você que sabe, mano. Eu joguei a culpa pra você, velho. A gente joga a culpa pra você. Essa dupla, nossa, lança uma merda. Nossa, eu não pulei um maluco. Que escarote chato, velho. Ai. Me pura aqui, me pura aqui. Cadê você, porra? Eu pulei, eu pulei. Eu morri. Ai, dorgas. Ai, dorgas. Ai, dorgas. Ai, dorgas. Ai, dorgas também, velho. Sai pulando, velho. Eu fico heavy, muito loucão. Eu tô aqui no TT. Olha você aqui. Calma aqui. Sai correndo não, porra. Não é isso, velho. Não é por isso que esse scout vem um caraio. Cara, eu já tinha um scout estimado. Mas vai atrás e vai apagar pra morrer. Você tá correndo, velho. Não, você é? Eu parei de bater com a cabeça. Eu que tô bêbado, velho. Olha quanto nego ali. Vai, já. Estica esse ponto bombinha ali. Estica bombinha ali. Ah, já fui pra cá. Calma aqui atrás e vai o importante goleiro portal. Tem que zumindestisconto e simpatogra a ocupação de uma fase. E simpatogra a ocupação de elementos mee. Quem não bêbados estou skullit across. Vou pegar e pão, isso que vai ganhar. Vai, bam, eso sugerirá,sorry e擊 podrá. Esse combate que ajuda é outro, velho. Se você for pequeno dribbling ou coletar para os assaltos da hora. O intuito de não ser찬 course a personagem humanitadas, ele morre para matar outrosiv sch anime't. Mas tem umùng de papel, disseочка-sekäite e a outra combate e a outra combate. Não其实, essa mãe que esta tristeza não vai ganhar o máximo. se sentem com o governo saindo aí o médico que não me enxerga também nem em um momento curar também o futebol no mês de um curso que o primeiro cura ele que também não foi esse cara foi engraçado esse cara foi engraçado hummm cadê você vai mano deixa eu só dar crítico o pairo o pairo free to play paga o meu fogo vai 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 eu não creio que eu tomo bom que veio eu vou desistir de jogar de med pô mano eu não vou mais jogar de não joga de outra classe me ajuda a ser de med que eu vei sinceramente falou nossa velho eu vou desistir eu vou jogar com uma classe que eu sei joga de scout eu vou jogar de soldier velho 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 agachou no meio da face hahaha ficou olhando pra mim e ainda falou não tá mudando derrete deixa eu quieto aqui o filho da puta o neto nunca fez o que isso me acontece morrer ele fica me olhando quieto morrer com o meu original o 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 Pô, fala aqui para os caras clicar em gostei no vídeo, no canal. É, não se esqueçam de clicar em gostei e favorito, porque se não fizer isso, o pipi o cai. O que? Se não fizer isso, o que? O pipi o cai. Eu só voltei. Eu aposto que vocês vão querer. Vai, 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 atrás, 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 atrás. O cu, velho, atrás de você, mano. Não, puta. Toma click com o chute da frente, tá? O cara me está abrindo. Toma do cu, ele me repetiu. Falei para você que eu jogava bem de Soldier, olha a diferença de Soldier. Estou vendo. Aí, meus pontinhos, fio. Estou vendo. Para de me tirar, por favor. Estou vendo. Bom, falou, galera, é isso aí. Valeu, dê um gostei aí. Logo, 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 eu não vou falar quem vai fazer live, porque eu não sei que dia que eu vou postar. A porra desse vídeo. O cara estava me batendo aqui, velho. É, bull da porra. Aí, encerrou o lugar? Não. Porque a gente quase perdeu o ponto. Fica aí de pocket. Joga de pocket aí, cara. Falou, galera, é isso aí. Até mais. Fala tchau, vai. Rápido. Tchau. Que bicho burro. Ah. Fala. Tchau.